Tio, o cabrito era do doutor! Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor E o vento matou e fez tambor O comissário mandou dizer Que a escola só sai se o cabrito aparecer Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor E o vento matou e fez tambor O comissário mandou dizer Que a escola só sai se o cabrito aparecer Vez ver a diretoria e toma bateria E engano o pessoal Termina com a sujeira, prende o abismo e a bandeira Acaba com o carnaval hoje Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor E o vento matou e fez tambor O comissário mandou dizer Que a escola só sai se o cabrito aparecer Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor E o vento matou e fez tambor Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor O comissário mandou dizer Que a escola só sai se o cabrito aparecer Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor O comissário mandou dizer Que a escola só sai se o cabrito aparecer Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor E o vento matou e fez tambor O comissário mandou dizer Que a escola só sai se o cabrito aparecer O comissário mandou dizer Polícia tá no morro, atrás do cabrito do doutor